Alô minhas comadres, meus amigos, fãs da Mega, minha saudação amiga e carinhosa. Continuamos naquela situação de pandemia e o estado de Mato Grosso do Sul é um dos estados que aparentemente tem mais controle. Mas na verdade não é assim não, porque nós temos observado que muitas pessoas não estão usando máscaras, estão tomando na roda de tereré, o famoso tereré, chimarrão, etc. Rodada de cervejas no final de semana nos bares da periferia, a pessoa não está se preocupando muito com álcool em gel nem lavar as suas mãos. E a lógica que a melhor prevenção é realmente máscara, água e sabão e álcool em gel. E evitar contato físico. Mas muitas pessoas não estão muito preocupadas com isso não. Mas cada um deve responder por si só. Mas o que eu gostaria de falar hoje é justamente parabenizando os nossos artistas, cantores, duplas sertanejas, enfim, que estão fazendo live, arrecadando alimentos, gêneros alimentícios e também medicamentos e outras coisas para a população carente. Se nós fizermos, se você fizer uma visita na periferia da nossa capital, você vai perceber que muitas pessoas estão carentes, que não tem nem cobertor e vai vir um frio aí tremendo. Podem ter certeza disso. Final de semana próximo, o frio vai se deslascar aqui em Campo Grande, com temperatura de 12, 11 graus. E tem muitos moradores nas ruas. Embora exista em Campo Grande o consultório volante, que eu acho que é uma atitude positiva da Prefeitura e do Governo do Estado, que esse consultório volante, que anda pelas ruas de Campo Grande, verificando as pessoas que estão nas ruas, os andarilhos, os mendigos, com médico e enfermeiro, para que essas pessoas possam ser abrigadas. Agora, nós entendemos que muitas pessoas que estão nas ruas não querem ser abrigadas, porque se são encaminhadas para o CETREME, lá não pode sair, é como se estivesse preso. E você sabe que as pessoas que gostam de viver na rua, de lá para cá, querem a liberdade. Eles estão se alimentando com as geladeiras na porta de supermercados, tem muitos supermercados que tem comida ali, que a população leva. Então, eles já estão acostumados a ir ali se alimentar na hora do almoço, ou mesmo na hora do café, ou mesmo na hora da janta. Mas eu quero elogiar e parabenizar os artistas do Mato Grosso do Sul, que com suas lives estão desenvolvendo várias ações de solidariedade. Isso nos traz uma alegria muito grande, porque a partir do momento que o povo é solidário, muita coisa positiva pode acontecer, inclusive o relacionamento entre as pessoas vai melhorar. O que não acontece é que tem muitas pessoas que não estão muito preocupadas com Covid, nem com nada, e que continuam abusando. Então, fica aqui o nosso recado. Está na hora de uma conscientização geral de todas as pessoas. A sociedade organizada tem que se movimentar. clubes de serviços, igrejas, entidades, partidos políticos, todos juntos, num único motivo, salvar vidas. E não somente a vida física, mas a vida espiritual das pessoas, através das orações que todos nós temos que orar, e buscar em Deus uma saída para tudo isso que está acontecendo. Lembre-se, faça a sua parte, e com certeza Deus está fazendo a dele. E lembre-se, está ligado? Está na mega!